Gente, olha o que vocês vão aprender hoje! Pãozinho de aveia feito na frigideira. Super fácil e prático. Olha só o meio como fica. Super macio pra você colocar algum recheio se você quiser ou comer só com aquela manteiguinha. Confiram essa receita! Vamos começar a fazer o nosso pãozinho super prático de fazer, tá gente? Vou misturar aqui os ingredientes em outro recipiente. E os ingredientes que a gente vai utilizar vai ser farinha de aveia. Tem que ser a farinha de aveia, tá? Não pode ser farinha de aveia, não pode ser aveia em flocos. Tem que ser farinha de aveia. Farinha mesmo. Farinha de aveia. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de polvilho. Polvilho doce, tá? Duas colheres de sopa de água. Sal. Uma pitadinha já resolve. E aqui eu tenho meia colher de chá de fermento em pó químico, tá? Aquele que a gente faz bolo. E um ovo pra complementar aí a nossa massa. Nessa massa você pode colocar nozes picadas, semente de chia, semente de irassol. O que você quiser acrescentar nessa massa dá certo, beleza? Esses daqui são só os ingredientes base. Eu não vou acrescentar nada aqui hoje porque fica muito gostoso. Só a base é uma delícia. E pra isso, pro nosso pãozinho de frigideira, a gente vai precisar de uma frigideira. Essa daqui ela tem 13 centímetros, é a menorzinha que faz ovo. E vamos precisar de uma tampa. Não precisa ser a dela mesmo, pode ser outra. Pra tampar aí a frigideira a hora que estiver fazendo o processo. Como que você ficou especialista em receitas de frigideiras? Nossa, é verdade. Já fiz bolo na frigideira. Vários tipos de bolo? Vários tipos de bolo. Bolo de cenoura, bolo de banana. Depois... Tudo começou? Comenta aí embaixo se vocês querem ver essas receitas de bolo de frigideira. Tudo começou na Itália. Porque lá, quando a gente morava lá, tinha só assadeira grande pra fazer as receitas. A gente não tinha outros tipos de utensílios lá. E como é muito grande, né, a assadeira, pra nós dois, não dava pra fazer muita coisa. Aí, uma vez eu testei fazer uma massa de bolo na frigideira. A primeira deu errado. Aí eu falei, cara, eu vou mudar alguma coisa aqui pra dar certo. E deu certo. Ainda comia todo dia bolinho fresquinho. Quase todo dia comia bolo. Quase todo dia. Já foi de cenoura, de banana, de chocolate. Muito bom. Quem me segue no Instagram há muito tempo sabe que gosta de a gente comer bolo de frigideira. Então, a gente vai untar essa frigideira aqui já com... Com o azeite. Se quiser colocar um pouquinho de azeite na massa, pode, tá? Eu vou dar um... Colocar um fiozinho de azeite, porque eu gosto bastante. Vamos começar, então? Bora! Bom, só vou começar a ser a galera se inscrever aí no canal e deixar o like já. É, então... Deixa aí, pessoal. Tchau! Brincadeira, vamos começar. Ó, coloquei aqui farinha de aveia, né? Olha só. Aqui eu tenho meia xícara de farinha de aveia. Já vou misturar aqui o polvilho doce. Uma pitadinha de sal. E vou cavar aqui, ó... O meio. Pra colocar o ovo. E duas colheres de sopa de água. Super fit! Super fit! É só isso mesmo que vai, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Bom, vamos mexer tudo e depois vamos colocar o fermento por último. Ó, vou colocar aqui também um fiozinho de azeite, que eu gosto muito. Mexe bem. A farinha de aveia e o polvilho, eles absorveram bastante a água, tá vendo? Ela não pode ficar nessa consistência. Então vamos colocar mais uma colherzinha de sopa de água. No máximo duas aí. Pra poder ficar um pouquinho mais mole essa massa. Mais duas colherzinhas de sopa, já resolve. Ali, ó. Ela tem que ficar nessa consistência. Chegou nessa consistência, a gente já vem jogando o fermento. E mexe bem. Pra misturar o fermento com toda a massa. Massa pronta. Essa é a consistência. E agora vamos levar pra da frigideira. Aqui, ó. Coloca toda a massa na frigideira. Então, a gente tá fazendo uma porção menor, né? Isso. E pra fazer pra mais pessoas, o que você recomenda? Ó, pode dobrar a receita e fazer na frigideira maior. Que dá certo. Ó, coloquei toda a massa aqui. Agora a gente vai pôr a tampa. E vamos utilizar... Menor boca do fogão, mais uma grade aqui em cima, pra ser o apoio, tá? E aí, a gente liga no fogo baixo e vamos esperar aqui por pelo menos 12, 15 minutinhos, tá? Agora é só esperar. Já já fica pronto. Já passou 8 minutos. Agora a gente vai virar do outro lado. Passou quanto tempo? 8 minutos. Olha só. Nossa, que delícia. Tampar. E esperar o tempo acabar. Falta 3 minutos. Tudo pronto. Já passou aí 12 minutinhos. Vou colocar aqui na grelha pra esfriar e depois mostrar pra vocês, tá bom? Mas se você quiser, pode deixar esfriando aqui na frigideira mesmo. Vou cortar no meio aqui pra vocês verem. Nossa, lembra um pão de queijo. Tá bem crocantezinho, né? Sim. Fica uma delícia, gente. Olha isso. Nossa, que perfeição. Super fofinho. Nossa, só fumaça. Muito bom mesmo. Ó, vou até passar uma manteiguinha aqui pra vocês verem. Olha isso. Eu já vou comer. O sabor disso é incrível. Pra quem faz dieta, essa receita é muito boa, porque mata aquela vontade de comer pão, né? E não tem nada de farinha de trigo. Nada. Super saudável essa receita, gente. Faz muito bem pra saúde também. Agora eu vou colocar até essa saladinha aqui. Uma saladinha fria, feita com repolho. Coloquei uns pedacinhos de frango aqui no meio, pra acompanhar essa delícia. Como chama essa salada? Essa daqui é uma salada de repolho tradicional holandesa. Chama Kozlau. Eu vou gravar uma receita dessa pra pôr no canal. Se o pessoal quiser, né? Comeu quase tudo hoje. Quase toda essa bacia aqui já. É bom demais. Muito bom. Então é isso, gente. Olha que delícia de pãozinho. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Se inscrevam aí no canal pra receber mais receitas como essa. Ativem o sininho também. Até a próxima. Tchau. 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 Parapapa